Pois é, galera, olha só essa reportagem aqui, olha. Exclusivo, Tiago Live deve voltar à apresentação do BBB a partir do ano que vem. A direção do programa entendeu que após duas edições, o programa não vingou com Tadeu Schmidt e decidiu voltar com o ex-apresentador. Ana Clara também deve voltar ao bate-papo com o Eliminado. Bom, lembrando que o Tiago Live não saiu porque a Globo demitiu, ele saiu por problemas pessoais. O assunto da filha dele que repercutiu muito aí na internet, que teve uns probleminhas e ele teve que se ausentar da Rede Globo, né? Tudo resolvido? Posso ser que essa informação seja verdadeira. Bom, seria muito massa Tiago Live voltar e a Ana Clara voltar ao bate-papo com o BBB, né? Porque, pelo amor de Deus, eu ainda arredondaria esse cubo. Colocaria o Rafael Portugal de volta. Aí sim, teríamos o entretenimento puro mesmo, o raizão mesmo das antigas. Com o Tiago, com a Ana Clara ali no bate-papo BBB. Chamava o Hudson de volta, né? Porque não sei pra que tiraram o Hudson de volta. Trazia o menino de volta, o Hudson. A Ana Clara, Tiago Live, Rafael Portugal. E poderia deixar a Dani Calabresa ali pra zoar um pouco. Seria muito massa essa volta, tá bom? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.